Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Lopes, comunicador do canal MS 360. Então, vou pedir para você aí, se inscreva no canal, compartilhe, curta e deixe um comentário aqui embaixo. Beleza, pessoal? Pessoal, eu fiz recentemente agora, na verdade hoje, na parte da manhã, um vídeo falando sobre futebol, falando sobre esporte aqui do nosso estado. E eu vou falar para vocês, é de embrulhar o estômago, é de embrulhar o estômago, é algo assim que não dá para acreditar, pessoal. Eu fui buscar algumas informações jornalísticas, eu vou deixar aqui a matéria para vocês, algumas informações assim que é assustadora, é revoltante. Olha só o que acontece, pessoal, nós estamos em outubro de 2021. Olha só, outubro de 2021. A pandemia já começou o ano passado, o ano passado nós já não tivemos um campeonato, esse ano, bem lentamente nós tivemos um campeonato, porém muito fraco. Mas olha só as notícias que procederam este ano, tá? Então, senhor, isso é para você parar e analisar as notícias e como está o nosso futebol sumatogrossense, tá? Eu vou ler aqui um, só vou ler um título e eu vou deixar o link das matérias aqui embaixo no canal, tá? Para vocês verem a minha indignação com o nosso esporte sumatogrossense. No Campo Grande News, um dos maiores veículos de comunicação que nós temos aqui, na data do dia 12 de 2 de 2021, em fevereiro, pessoal, olha só, em fevereiro, diz assim, após sequência negativa MS, ou seja, nosso futebol sumatogrossense, gestão do futebol é debatida em evento. Gente, que absurdo esse, foi em fevereiro. Sabe quanto que tivemos novamente um debate sobre o futebol sumatogrossense? Nós estamos em outubro. Nenhum. Então, senhor, parabéns à equipe Campo Grande News, que publicou essa matéria sensacional. Olha só que coisa de embrulhar o estômago. Após sequência negativa no Mato Grosso do Sul, gestão do futebol é debatida em evento. Mas o que que debateu? Finanças, um calendário, uma competitividade? Isso tem que ser repassado para a população, tá? Mas parabéns aí à equipe do Campo Grande News. Outro, outra matéria que eu quero trazer destaque aqui para nós, que ela é da data do dia 21 de janeiro de 2021, do começo de ano. Diz assim, funda esporte, debate, aporte financeiro aos clubes de futebol para disputa do estadual. Essa matéria está no site do governo do estado do Mato Grosso do Sul, tá? Então, senhor, é muito pouco o que é debatido sobre o futebol sumatogrossense, tá? Só que isso é o menos impressionante, tá? Agora eu vou falar para vocês aqui o que é que eu acho impressionante que está acontecendo. Olha só que interessante. Também, novamente, a matéria do Campo Grande News, tá? Eu vou deixar todos os links da matéria aqui embaixo, tá, pessoal? O meu intuito aqui é fazer a voz da população, da sociedade. Ah, então sim, eu estava lendo as matérias e quero dar força para essas matérias aí, tá bom? Olha só que interessante. Matéria publicada no dia 26 de janeiro, desculpa, 26 de fevereiro de 2021, às 10h59. Futebol de MS recebe mais de 800 mil para sair de um buraco profundo. Gente, que absurdo é esse? 800 mil? 800 mil para tirar o futebol do buraco? Gente, isso é um absurdo. Nosso futebol merece muito mais. 800 mil não paga nem a água, nem a luz dos clubes. Não paga centro de treinamento do pessoal. O pessoal está morrendo de fome aí, está morrendo de... Os jogadores não têm que trabalhar. Os caras não podem treinar, não podem cuidar da ferramenta de trabalho deles. 800 mil reais, isso é um absurdo, galera, tá? Mas parabéns aí novamente à equipe Campo Grande News. Eu, de coração, sou operariano, entendeu? Sou operariano e eu não consigo ir ao estádio. Por quê? Porque eu não tenho um futebol competitivo, não dá gosto. Você vai no estádio do Morenão, não tem. Você vai no estádio do Moreninho, não tem uma estrutura. Gente, aonde nós chegamos, tá? E, para finalizar aí, para finalizar, falar sobre as dívidas, né? Isso aqui não está em matéria nenhuma, mas só que, para finalizar, falar sobre as dívidas dos clubes do Estado do Sul Mato Grosso. Gente, as dívidas é impagável, tá? É hora, realmente, do governo estadual. Ô, governador Reinaldo, o ano que vem é ano de eleição, tá? Faz alguma coisa. Chama o seu secretário de esporte. Vamos fazer um futebol competitivo. Chama os empresários para poder ajudar, patrocinar o nosso futebol. Tem uma conversa, dá uma isenção. Faz alguma coisa. Nós precisamos. O torcedor sul matogrossense, ele carece. Ele pede por socorro. Para que nós possamos ter um futebol competitivo. Para que nós possamos ir ao estádio. Eu, quando eu quero assistir um jogo, eu tenho que sair de campo grande e ir lá no Allianz Parque, que é o meu segundo time de coração, que é o Palmeiras, para assistir um futebol. Gente, que absurdo! Então, galera, fica a dica aí. Compartilhe para que chegue as autoridades e que nós possamos ter realmente um futebol competitivo aqui no nosso estado. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever, de compartilhar e de ativar o sininho.